O motorista do veículo seguia sozinho pela BR-101 e parou no acostamento da rodovia quando percebeu um princípio de incêndio embaixo do veículo. Ele tentou apagar com o extintor, mas não conseguiu. Em poucos minutos, a van da prefeitura de Jaguaruna foi consumida pelas chamas. Quando os bombeiros voluntários chegaram ao local, o veículo já estava totalmente tomado pelo fogo. 1.500 litros de água foram utilizados para o resfriamento e limpeza da rodovia. As causas do incêndio serão apuradas em perícia. Ninguém se feriu. 1.500 litros de água. 1.500 litros de água.